Hoje vamos de Cooking Simulator, é isso mesmo, a gente vai cozinhar. Eu estou empolgado, estou empolgado. Parece ser bom. Você quer seguir o tutorial durante o primeiro dia? Sim. Olá, eu sou a gerente desse lugar. E já que é seu primeiro dia, eu vou te mostrar as hopes, as tarefas. Mas antes da gente começar, três coisas importantes que você precisa saber caso você fique perdido. Uma, K-Binding Hits são sempre no... As K-Binds, as Binds das teclas, estão sempre no canto direito. Dois, durante esse tutorial você pode ver as tarefas no canto esquerdo. Três, esse tutorial vai autossalvar a cada estágio. Caso você fique preso ou perdido, você pode sempre voltar. Eu sei. Parece que o último dono deixou esse lugar uma bagunça. Pega o telefone, nós precisamos ligar para alguns profissionais. Pega o telefone. Que bagunça, precisamos arrumar o cozinhador de gás, o forno. Liga a marca e vá até o lugar. Ok, aí aqui, aí ali eu escolho a empresa que vai arrumar, certo? Deixa eu ver. Os mais baratos custam 37 centavos. É centavos? Esse demora 90 segundos, esse demora 170. Esse aqui eu vou pegar primeiro esse. Um pronto, quatro pra ir. A gente precisa arrumar os fornos e as fritadeiras. Vambora. Aqui. E aí eu vou chamar agora o Rapidic. 90 segundos. Beleza. E agora a gente guarda o telefone. Tá, então procure a caixa de papelão e aperta para abrir o shopping. Esse aqui é o shopping, beleza. Select a aba de utensílios para comprar um blender. O que é um blender? É um mixer, né? É um misturador. Agora guarda o misturador e você pode carregar somente um por vez. Vai ser mais rápido se você mover a caixa. Apertando aí para pegar ela e colocando no balcão do meio. Vamos colocar ela aqui. Use o shopping para comprar os equipamentos. Ah, aqui tem todas as coisas. Tem negócio de cozinhar, né? Isso é bake tray para entrar no forno. Panela grande, tábua de corte, faca, frigideira e espátula. Beleza. Aí eu clico aqui, compro. E aí eu posso posicionar... Ah, tá. Eu posso posicionar em qualquer lugar aqui. A panela eu vou guardar aqui na estante de panelas, né? É que nem no Masterchef. Vocês já viram? No Masterchef eles guardam tudo lá atrás. Eu vou guardar lá atrás no meu também. Tábua de corte. Eu vou colocar aqui na esquerdinha. Ok. Faca, frigideira e espátula. A gente tem as ferramentas, mas não temos receitas. Vá para o laptop. Clique no negócio de receitas, no canto esquerdo. Clique no Not Owned. Deve ser esse aqui. Booyah Recipe. Deve ser essa aqui que tá roxa, que custa zero. Beleza. Agora, salmão e batatas. Esse aqui que tá com zerinho. Ok, entendi. Ah, isso aqui é o preço para comprar as receitas. É, isso aqui são os pontos. Beleza. Eu tenho zero, então deve ter mais um aqui. Roxinho. Ah, e olha, tem a receita, velho. Adicione ao pote. Frango, sal, 12 gramas, 12 gramas de pimenta, pimenta, cayenne, 6 gramas, tomate, 960, cenoura, 120, perva por 600 segundos. Puta, que da hora. Ok. E perto de cenário, você precisa de spice. Spice aqui, ó. Sal. Sal é importante. Como eu devo temperar por aqui, eu vou colocar aqui. Beleza. Olha, tem todas as pimentas agora que eu preciso comprar. Bom, fiz a minha parte. Vamos ver. Agora, no fim, eu vou dar uma nota como um cliente normal. Não se preocupe, você vai ter uma ajuda. Eu pedi um amigo meu para te guiar para esse começo. Ok, a gente precisa de uma truta. Vamos encontrar um refrigerador. Aqui. Cada produto custa dinheiro. Eu não tenho como me preocupar sobre supply, né? Eu não preciso sobre armazenamento, mas eu preciso ficar de olho na grana. Agora, coloque numa tábua de corte. Aqui. Beleza. Ah, essa receita pede pimenta preta, deal e time. 5 gramas de cada. Pega um container, mira e aperta. Ok. Pimenta preta. Ok, 5 gramas de pimenta preta. Deu 6, mas tá suave. Deal e time. Ok. E por último, esse negócio aqui. No canto esquerdo... No direito aparece quanto que eu desci, mano, esquerda parece quanto que pegou, ó. Agora eu coloco ela na tábua de... Ai, ai. Na tábua de assar. Pera aí. Agora eu coloco no forno. Você pode usar many trays. Muitas dessas ao mesmo tempo. Ok. Então depois eu posso comprar outras dessas. Colocar por baixo. Oxi! O peixe sumiu, gente. Será que ele caiu? Ai, quer ver que ele caiu, velho? Mano, o peixe caiu. Ah, mano, o peixe tá aqui, velho. Cacete. Mas não fica. Cacete, o peixe caiu, mano. Bom, tudo bem. Não tem problema porque limpa ali as bactérias no forno, tá? Quebrei tudo. Ok. Use o top pra ligar. Melhor deixar assim. 90 segundos. A gente precisa de limão. Pera aí. Pera aí. 90 segundos, gente. Precisa colocar no timer aqui. Um minuto e meio. Aí, boa. Beleza. Ah, moleque. Eu sou muito... Eu sou muito cozinheiro, parça. Respeita. Ele falou pra comprar limão. Vamos comprar limão. Tá aqui, ó. Coloca na tábua de corte. Agora usa a faca pra cortar em quatro peças. Tente fazer eles iguais. Eita, que difícil. Pera aí. Não. O certo, pra ficar dos patados iguais, tem que ser de assim, né? Aí, esse eu corto de assim. Ah, não tá muito bom, mas tá bom já. Quanto tempo? Não. 30 segundos ainda. Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui no C. Cortei o limão. Coloquei o limão. Beleza. A parte do limão eu fiz. Então eu tenho que esperar agora esse negócio ficar pronto. Beleza. A gente espera ficar pronto. Comprei um prato. Transfira a truta para um prato. Caralho. Truta. Coloquei. 5 gramas de horsey radish. Pode parar, ô... Meu filho. Horsey radish é esse aqui. Mas pera. Eu preciso colocar a truta. 5 gramas desse temperinho. Ó, 4 gramas. Pega o prato com a truta. Agora, pega os quartês de limão. Use a roleta pra estender. Ok. Entendi. Fresh parsley. Deixa eu ver se tá aqui. Parsley. É isso aqui, ó. Quantos eu preciso... Ai, quanto ele falou? Nem sei. 3. 1, 2, 3. Agora sirva. Beleza, mano. Aí, ó. Clica no The Checkout App. Aí você cai na roleta. Tira uma foto. Sirva. Mano, olha aí, moleque. Já bateu um 8 de fama. Ganhamos 4 pontos. O cara me pagou 31 centavos. Mais a gorjeta de 10. Mais o retorno do prato, né? Que eu devolvi o prato 4. Deu 45 cents, mano. Ele falou que estava perfeito o sabor. A técnica do limão, ele reclamou. E a temperatura estava perfeita. Puta vida. Então é isso por hoje. Amanhã a gente vai abrir para os negócios. Então faça o seu melhor. O nosso objetivo é ficar com 5 estrelas de fama. Como você pode ver, tem muita coisa na nossa frente. Então, por favor. Não vá bankrupt, né? Não venha a falha. Mano, isso foi muito da hora. Ok. Eu sou muito cozinheiro, velho. E eu ganhei skill points. 3. Até o Bunny ficou bravo. Bunny, eu vou fazer um prato para você. Fica tranquilo. Você está tão empolgado quando eu estou assim? Toda vez que você serve, vai afetar a sua reputação. Então vamos fazer isso. Vamos fazer este o melhor restaurante da cidade. Isso é o que a gente chama de fase de preparação. O nome já fala a história. Sem ordens ainda, mas você pode usar qualquer coisa na cozinha para ir se preparando. Prepara os ingredientes que você vai usar. Se você quiser antecipar alguns pratos, também é uma boa ideia. Deixa que você saiba o que está fazendo. Eu não sei. Quer saber mais o que? Isso é uma grande oportunidade para rever o laptop. Ah, ok. Se eu não gastei pontos de skill no dia anterior, eu posso usar aqui no notebook para fazer essa parada. Pode escolher salvar pontos e usar esse aplicativo depois. Pode resetar suas habilidades e gastar alguns pontos diferentes, mas vai custar algum dinheiro. Aqui tem o Perks. Eu vou liberando mais habilidades a cada nível que eu pego. Putz, pior. Olha, ainda bem que eu peguei essa aqui, porque agora eu sou a nível 3, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Bom, vamos embora. Olha aí, ó. Eu acho que você iria precisar de mim, então eu estou aqui. Mas só por hoje. Não fique muito afeiçoado. Primeiro pedido é um salmão steak com batatas assadas. Primeiro, encontre uma panela grande. A gente precisa ferver as batatas. Encha com um litro de água. Espera aí. E um litro. Beleza. Agora, sal. Umas 20 gramas de sal. Sal é esse. Beleza. 20 gramas de sal. Compre batatas. Aqui. Segure a panela e compre as batatas. Eu acho que a batata já vem direto para cá, ó. Boa. Coloca... Ai, ai. Coloca ela no cooker e esquente por 120 segundos. Então, peraí. Coloco ela. Saiu foguinho. 120 segundos, né? Beleza. 120 segundos ali. E agora? Abra a... Ah, salmão. Ok. Abra a geladeira. Pega o salmão. Coloca na tábua de corte. Beleza. Padrão. Tempere com sal, pimenta preta. Check the recipe on any display for the precise amount. Ah! Aqui aparece a receita. Ok. Ó, eu preciso de sal. 5 gramas. Pimenta preta. 5 gramas. 5. E agora sal. Beleza. É... Óleo de fritar. Beleza. A gente vai fritar agora. Frite por 60 segundos cada lado. Bracia para um prato e serviço quente. A frigideira tá aqui. Coloca isso no cooker, né? Aqui no forno. Agora eu coloco o óleo. O óleo eu deixei aqui no cantinho. Ixi, o óleo eu vou deixar mais perto da frigideira, pelo jeito. Então vai ficar mais prático eu deixar por aqui, né? Agora eu coloco o salmão aqui, mano. Deixa eu colocar o óleo aqui perto. Salmão na frigideira. 60 segundos. Então pera, deixa eu deixar aqui o outro timer. Valendo! Beleza. Beleza, mano. Ô, na moral, vamos ver, ó. Aí eu vou fritar 60 segundos lá e lá. Eu transfiro ele para um prato e serviço quente. Ah, e coloca na panela, ó. Com um litro de água, sal e batata. Ah, então daqui a pouco a batata... Eu vou precisar disso aqui para virar, certeza. Aqui, ó. Pega as batatas, direto do... Como assim, pega as batatas? Eu não entendi. Hold plate basic com as duas batatas. Ai, tá, 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 tá. Entendi, entendi, entendi. Calma. Peguei as batatas, ok. Vou desligar isso aqui, né? Usei a espátula para flipar o bagulho. Agora? Ah, isso aqui eu sou experiente demais. Pera. Garoto, respeita. Deixa eu resetar o timer lá. Nossa, que sujeira, velho. Eu consigo limpar? Cling. Nossa, mas... É porque eu esqueci de desligar. Ai, meu Deus, a esponja ficou lá dentro. Ah, eu pensei que era sujeira. Dá para limpar isso, né? Não dá, velho. Que nojo. Puta, mas eu fodi o forno, hein, mano. Pega no prato o salmão. Coloca o prato ali na estante. É isso? Que isso, mano? A gente é muito cozinheiro, você é louco? Ah, não foi muito bom. O sabor podia ser melhor, o escorfo podia ser melhor, mas já deu bom, velho. Vamos ver as reclamações. Ah, eu coloquei muito óleo. Ficou oleoso. Puta, que vacilo. Eita, já tem mais um. Agora é a sopa de tomate. Vamos embora. A gente precisa de uma panela grande. Tenho a certeza que ela está vazia. Não, eu tenho uma segunda panela aqui. Eu não vou nem repetir a panela. 700 ml de chicken broth. Que é aquele negócio que eu comprei. Que é o, tipo, óleo de frango, né, esse bagulho, parece. 700 ml é coisa pra cacete, hein, velho. Calma, vou tomar cuidado agora, porque na última eu coloquei muito óleo. 170, falta um pouquinho só. 700. Aí eu preciso adicionar sal, 12 gramas. Ok, foi um pouco a mais. Pimenta preta, 12 gramas. Eita, coloquei um pouco a mais. Tudo bem. Aqui, pimenta cayenne, 6 gramas. 8 tomates. Caraca. 4, 5, 6, 7, 8. E agora pro toque final a gente precisa de uma cebola. Mas cortado ou não? Caralho, vai meter a cebola assim na raça mesmo? É, né? Agora coloca o pote aqui no forno. Quanto tempo que é? 60 segundos and blend. Eita, pô, tá 60 segundos. Calma. Então vamos ligar. Aí depois eu vou adicionar sir cream e colocar num prato fundo. E misturo o conteúdo. Ok. Então beleza. Então eu desliguei o negócio. Aí é o sir cream, né? Ah tá, 300 ml dá um... Nossa, mas isso aqui eu fiz uma panelada, né? Ah, blend... Ah, tá, tá. Não, calma aí. Calma aí, ainda não. Ainda não. Blend, eu tenho o blender aqui. Não tem? É isso aqui, ó. Beleza, é isso. 350 ml. Ai, meu Deus! Pô, o negócio é todo torto, velho. Tem que ficar por aqui mesmo. Caralho, o bagulho cai, velho. Sir cream. Isso aqui eu preciso adicionar. 140, 150... Opa. 150. Beleza. Aí eu preciso de um prato fundo. Esse aqui. Aí eu aperto aqui. O que tem que fazer? Take the port. Ah, tá. Não, eu vou ter que... Ah, não, é óbvio, né? Como é que eu vou fazer? Beleza, eu vou servir... Eu vou pegar a panela e aí eu vou colocar pela panela aqui no... Isso aí, beleza. Não, é assim. Aí eu... Ai, cacete. Ai, ai, ai. Time to serve. Beleza. Puta vida, que meleca que eu fiz, hein, mano? Mas será difícil, velho. É só colocar aqui. Clicar aqui. Ah, mano. Pagou mal. Vamos ver o que ele reclamou. Oxi. Wrong amount of the product. Sério? Como assim? Ah, eu coloquei muita, velho. Era 400, eu coloquei 440. Porra, recebeu a mais reclamando? Muita pimenta e pouca pimenta preta. Muita pimenta caindo e pouca pimenta preta. Nossa, caralho. Eu tentei um cara chato pra cacete, hein, velho. Eita, mais um. Peraí, chegou mais um pedido. Deixa eu ver esse aqui. Bom, eu acho que você pode fazer isso você mesmo. Eu acho que eu consigo. Eu tenho que pegar 200 gramas de truta e... Ah, tá. Já lembrei, já lembrei. É a trutinha. Aqui no Better Good Night. Aí é quanto? É 5 gramas de pimenta preta. Puta vida, eu erro muito sempre as quantidades. 5 gramas de thyme e 5 gramas de dill. É tomilho e... O que que era o dill mesmo? Salsinha? É salsinha e tomilho. Salsinha eu coloquei. Tomilho. Beleza. Aí, eu coloco no forno. Ah, essa é no forno. Ah, eu não peguei aquela hora a bandeja, né? Não, mas nem precisa, então. Vamos já levar ele direto pra lá. Ah, não dá, mano. Olha que zoado. Pera aí, então eu coloco o peixe aqui. Pega a bandeja. Põe o peixe na bandeja. Essa seita aqui é o manjo, porra. Confia. Tem que ligar ele por 90 segundos. Então, pera. Então, aqui. Aí, esse aqui. 90 segundos. Aí, depois disso, eu vou temperar com o horse radish. Lá, o que que é o horse? É... É... É esse que é o negócio aqui. Ah, tem que cortar os 4 limões, caralho. Vamos lá. Cadê? A minha faca tá aqui. Faca! Pô, mas tá muito ruim cortar de lado assim. Tinha que ter um jeito desse limão ficar melhor. Depois eu vou tentar mudar ele aqui. Esse assim... Ah, pior que eu vou reclamar do formato do limão. O formato do limão não está perfeito. Tá safe. Cortei o limão. Truta, limão. Parsley, leaves. Ah, pra fechar, tem que entregar com a folhinha. Não posso esquecer disso, hein? Ó, deu o tempo. Eu consigo pegar essa bandeja? Não! Ai, ai, ai. Eu tô queimando a mão aí! Caralho, é com o prato que eu tenho que vir bom. Ah, não. Pera, antes de colocar no prato, eu vou temperar. Cadê o horse radish? É esse aqui, ó. Ah, eu não lembro quantos grama são. Acho que são cinco. São cinco ou são dez? Deixa eu ver. Ah, são cinco mesmo. Tá certo. Até agora eu pego ele no prato. Ai, meu Deus! Cão no chão, gente. Deus! Ai, ai, ai! Caraca, velho. Ninguém viu. Vambora. Ah, e aqui eu pego os limãozinhos. Ai! Nossa, tá quase caindo o limão. Tem que pegar aqui a plantinha. Um, dois, três plantinhas. Coloquei e... Eu acho que tá tudo bem. Ah, caiu no chão. Ah, mas ninguém percebeu. Eu sabia, velho. Ó, ficou perfeito o prato, moleque. Deixa eu ver se alguém reclamou. Ah, mano, ainda falou que eu cortei mal esse limão. Porra, eu tenho que aprender a cortar esse limão direito. Você liberou costeletas de porto. Ah, mano, ainda falou que eu cortei mal esse limão. Ah, mano, ainda falou que eu cortei mal esse limão.